Sem que o amor em toda a parte é sempre igual Amor de verdade só encontrei uma vez Sucedeu em Roma tão ardente e natural Muito italiano com cheirinho a português Oh, amor italiano Oh, amor italiano Ela foi de todas as que eu já conheci Amor por inteiro que é outro na saudade Mulher aventurada, veneza e capri Risto primavera saída Oh, amor italiano Oh, amor italiano Quando a canção desse antigo interno ser Canta um de nós, disse tanto sem falar E de olhos fechados julgo que tu sou a ver Tão confia, adorei no teu jeito de me olhar Oh, amor italiano Oh, amor italiano Num baile de rua eu fui dançar com ela Música do fogo e é sempre o teu autor Misturei um fado com uma tarantela Ficou mais assim no nosso amor Oh, amor italiano Jurei que voltava daqui a mais um ano Não sei se me espera, mas irei outra vez Não sei se me espera, mas irei outra vez Porque eu quero amar de novo em italiano Sem esquecer que sou bem português Oh, amor italiano 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 Oh, amor italiano